Sei que este argumento Sei que fui ousado no meu gesto Não ouvindo teu protesto Para ouvir meu coração Sei que uma desculpa não redime Meu pecado quase crime De um beijo sem permissão Mas se fui pecador Condeno a lua Que abandonou a rua E fugiu com o luar Pois ela adivinhando o meu desejo Provocou aquele beijo E assim me fez pecar Se impetuoso fui Tem compaixão E em nome do amor Suplico teu perdão Perdoa meu amor Este pecado Sublime impulso De te haver beijado Sei que fui ousado no meu gesto Não ouvindo teu protesto Para ouvir meu coração Sei que uma desculpa Não redime meu pecado Quase crime De um beijo sem permissão Mas se fui pecador Mas se fui pecador Condeno a lua Que abandonou a rua E fugiu com o luar Pois ela adivinhando o meu desejo Provocou aquele beijo E assim me fez pecar Se impetuoso fui Tem compaixão E em nome do amor Suplico teu perdão Perdoa meu amor Este pecado Sublime impulso Su de te haver beijado Su de te haver beijado Amém.